Algumas coisas que eu for falar aqui vai servir também para o leg press 45, então é só ajustar a dinâmica ali do exercício. Então aqui ó, já posicionei a Miriam aqui no banco, mas antes dela botar os pés na placa, eu queria falar com vocês sobre posicionamento. Então aqui ó, como a gente já viu no agachamento lá, a posição dos pés dela é confortável para ela, é uma posição um pouco mais reta, com os pés um pouco mais reto e na largura do quadril. Então vai ter alunos, por exemplo eu, eu tenho tendência a ter valgismo, ou seja, eu tenho que afastar um pouco os pés e a ponta do pé um pouco para fora, para eu conseguir jogar o joelho um pouco mais para fora e ser mais confortável para a minha execução e não ter o valgismo. O que é o valgismo? Fechar os joelhos, né? Que é tradicional, fechar os joelhos aqui. Então a gente vai fazer isso com os nossos alunos aqui também, assim como o agachamento, a gente vai fazer no leg press. Então a posição dos pés, vai lá, coloca a posição como se fosse o agachamento lá, a posição tradicional, que fica mais confortável para ti. Ok, ela colocou a posição, o que é tradicional para ela, né? Confortável. Ela vai fazer a execução e quando ela for fazer a execução, eu vou estar olhando aqui os joelhos dela para ver se não tem esse valgismo, se não fecha o joelho, principalmente porque o leg press a gente consegue colocar mais peso, porque daí é mais seguro, a gente consegue incrementar a carga e aí acaba tendo esse valgismo. E também, nessa câmera aqui, a gente vai conseguir avaliar aqui como é que está a lombar dela. Só vou pedir para tu botar o braço um pouquinho mais para frente, esse aqui, botar para frente assim, para a gente conseguir enxergar a lombar dela aqui. Está encaixado? Está seguro aqui a posição da lombar? Então beleza, está tranquilo. Porque o que acontece? Às vezes não tem mobilidade suficiente para colocar os pés na plataforma e acaba jogando, projetando o quadril muito para frente, onde a gente vai ter essa retificação da lombar e é perigosíssimo se a gente incrementar peso aqui. Então antes de fazer esse movimento, antes de fazer esse exercício, a gente tem que trabalhar a mobilidade de quadril. Aqui, já conferi, está seguro, está perfeito aqui, está encaixado, está legal. Então pode botar a mão aqui de volta. Pode ir. Ele empurrou e voltou. Pode botar o pé um pouquinho mais para baixo. Mais para baixo na plataforma. Isso. Foi lá e voltou. Aqui uma coisa interessante que eu estou avaliando agora é que pela estatura dela e pela mobilidade que ela tem no quadril, a gente consegue notar que o movimento do leg ficou bem pequeno. Quando ela termina o movimento, sobrou, sobra, dá para fazer mais, daria para fazer mais repetições, daria para fazer mais movimento. Só que aqui a limitação do aparelho não deixa ela fazer até o final. O que a gente pode fazer nesses casos? O que pode ser feito no leg press horizontal? A gente incrementar um step. Então a gente bota na plataforma um step, onde o aluno vai botar os pés aqui e daí vai aumentar a amplitude de movimento do nosso exercício leg press. Então a gente vai fazer isso aqui agora. Então a gente vai botar aqui o step e aí a gente vai aumentar um pouquinho o peso para você fazer mais repetições. É só dar uma ajustadinha ali, puxou ali e empurra um pouquinho para trás. Isso. Aí, que daí a gente vai fazer o ajuste fino aqui. Vai colocar os pés no step, assim como foi na plataforma lá. Ótimo, excelente. Aqui nessa câmera a gente já consegue ver que os joelhos dela já foram projetados mais para trás. Aqui a gente tem que saber que é o aluno que tem mais mobilidade e ele vai fazer isso. Então não chega incrementando o step para qualquer um. Você tem que avaliar primeiro o seu aluno. Mesmo que você pense que ele já tem mobilidade suficiente, primeiro faz na plataforma. Viu que ficou curto o movimento? Aí sim, tu vai lá e incrementa o step, certo? Eu vou aumentar o peso aqui, como ela relatou, né? Que foi leve. Então eu vou aumentar aqui a quilagem. E a gente vai fazer mais 12 repetições. Vamos lá? Executando mais 12 repetições. Excelente. Cuida no final para não ter esse bloqueio do joelho, tá? Isso. E agora a gente já consegue ver, ó, que ela consegue fazer mais movimento, ó. Pode ir mais profundo, voltar. Isso. Pode trabalhar bem esse movimento. Bem a amplitude. Aí aqui o exercício fica mais livre para o seu aluno. Ele fica mais confortável de fazer. Então não fica sempre batendo o exercício no final do movimento, né? Não fica lá batendo no limite. Foi 12? Foi 12. Excelente. E aqui? Como é que foi? Ficou mais amplo, né? Ficou mais... Dá para trabalhar mais com a perna. Dá para trabalhar mais amplitude no movimento. Excelente, excelente. Isso aí você tem que perguntar para o seu aluno também. Porque às vezes com o step vai ficar desconfortável. Então pode melhorar a execução do movimento? Pode. Mas às vezes você vai botar o step para o seu aluno e só aquela sensação, porque o step já é mais macio. Então ele já vai ter um pouquinho mais de instabilidade. E também a plataforma dele é um pouquinho mais fina do que aqui. Também pode gerar um pouco de medo para o seu aluno. E aí ele pode ficar com essa tensão, né? Esse medo de executar com o step e acabar não conseguindo executar perfeitamente. Aí você tem que perguntar para o seu aluno. Tudo bem? Tranquilo? Foi legal fazer aqui? Se o aluno relatar que foi, tranquilo, tudo bem. Aí você pode permanecer com o step.